A área dos fundos levava ao santuário de Lupino. O ar quente daquele lugar era como uma parede invisível, espessa, de incenso ou coisa assim. O cheiro doce e enjoativo que faria qualquer um vomitar. Este era o coração podre da grande maçã. Lupino estava escondido em algum lugar adiante, como uma aranha no centro da sua teia, esperando. Os vapores do ar começaram a fazer minha cabeça rodar. Pedaços rasgados de uma carta espalhado sobre o sofá. Salve, salve, galera. O meu controle está com vida. Calma aí. Deixa eu tentar recuperar o controle. Parou? Parou. Só que... Aí. Parou? Parou. Parou. Vamos ver o que temos aqui em cima. Não temos nada. Tem que ir lá no sofá. Vamos lá no sofá, então. As cartas aqui. Bora. Um tinelo havia ameaçado Lupino por escrito. O bilhete havia sido rasgado. Digitais impressas com sangue por toda a parte. Não quero que pense que um dos meus rapazes está trapaceando. Trate de melhorar. Estamos gerenciando um negócio aqui. Odiaria ter de enviar o trio para obrigá-lo a fazer algo. O trio eram os famosos capangas do chefão. Era óbvio que Lupino não estava intimidado pela ameaça. É, os caras estão se desentendendo. As anotações de Lupino cobriam a mesa. Como eu falei, salve, salve, galera. Trazendo mais um episódio de Max Payne. E o meu controle está com vida, cara. Vamos lá, de novo. Bora. Jack Lupino era mesmo louco. A mesa estava coberta com anotações de absurdos e loucos arcanos escritos com sangue coagulado. Uma lista assustadora de demônios, potestades infernais e deuses das trevas evocados. Gansibu, Asmodeus, Macombe, Lúcifer, Locke, Titúlio, Livreira. Sangue para todos vós. Ele estava atrás daquele antigo acordo faustiano. A alma em troca de poder e fortuna. Bastava assinar com sangue na linha pontilhada. É incrível que tem muita gente que acredita nisso, né? De conversa. Conversar com os demônios para vender a alma, para conseguir sucesso e os caramba quatro, né? Acontece muito isso. É meio complicado de falar sobre esse tipo de assunto, porque... Eu não sei explicar direito. Há vários sentidos nessa questão de você assinar um contrato com o diabo, né? Mas... Isso não vem ao caso. Jack Lupino era mesmo um doido varrido. Lobos míticos soltos para demorar o sol e a lua. Lupino é o lobo. Sou o senhor monstro. O grande e mau lobo Fenwes. Sou o homem do fim do mundo. Vestindo a pele dos anjos condenados. Depois do bug do milênio, o fim do mundo se tornou um clichê. Mas quem era eu para falar? Um subalterno solitário e filosófico contra um império maligno. Assolta para acertar uma grave injustiça. Tudo era subjetivo. Havia apenas profecias pessoais. Nada é clichê quando é com você que acontece. É, basicamente isso que ele falou. É, basicamente isso que ele falou. Eu penso da mesma forma. A carne dos anjos condenados. Venham todos a mim. Asterulf, Bersibu, Asmodeus, Papo B, Lucifer, Lux, Atens, Titulio, Lifty, Hallam. Sangue para todos vós. Uau! Segredos. Vivendo sob a pele da realidade. Eu a vi. A corrupção da carne. Ok. Sou o lobo. É, sou o lobo. Esse está com o efeito de... Está perto. Está chegando. Você veio. Uma testemunha do final dos tempos. É agora. Eu subirei ao seu lado. Não preciso de palavras. Estou além das palavras. Ok, né? Cada louco com a sua mania. Cadê você? Você vai mandar quem para cá? Vamos ver o que temos aqui. Um monte de painkiller. Ainda bem que eu vim para cá. Munição para dar... Nossa! Vai rolar uma treta louca aqui, hein? Espera aí, então. Vai rolar uma treta maluca aqui, hein? Olha a quantidade de painkiller aqui, velho. Eita! Munição... Meu Deus! Isso aqui é... Vai rolar uma guerra aqui, é isso? Venha! Nossa! Vamos lá, então, né? Se é uma guerra que vai rolar... Pare! Ih! Cadê? Cadê? Ai, ai! Eita, lasqueira! Eita, lasqueira! Está rolando tiro para tudo que é lado aqui, maluco. Está vendo gente de tudo que é canto. Olha, tem outra aqui. Ah, não. Eita, lasqueira! Cadê essa galera? Vai, caralho! O baluco apareceu nas minhas costas, filho da puta! Cadê? Meu Deus! Ó, tem ali! Filha da puta! Filha da puta! Calma! Filha da puta! Ok! Cadê a galera? Tem mais! Aonde ele está, que eu não sei. Tem mais alguém descendo ali? Não! É um cara morto. Tá, peguei munição de Igron. Tem mais alguém vivo? Está lá em cima. Calma! Estou tentando me concentrar aqui. E aí? Pare! Cara, é você! 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 Cadê? Vamos pegar a outra arma, então. Vamos lá. Pegar as munição aqui. Será que eu consigo subir aqui? Espera. Não. Não. O que é isso? Ele ganhou mais de 15 rounds com qualquer monstro mutante. Então, ele começou aquele discurso maluco assustador, vindo direto de um pesadelo. O meu, uma sombra passou pelo corpo de Lupino. Ele parecia estar possuído. Eu provei a carne dos anjos condenados. Experimentei o sangue verde do demônio. Ele corre em minhas veias. Eu vi além da pele, da arquitetura do sangue e da medula dos ossos. A morte está chegando. Ela está vindo acompanhada do inferno. Este é o clima frio do crepúsculo. Estou pronto para me tornar seu filho. O seu tempo chegou. Todos que ficarem em seu caminho, deverão morrer. Morra! Você vai morrer! Você vai morrer agora! Todos morrerão! Aú! O robo! Ok! Eu fiquei concentrado em matar eles. Quando o pino finalmente caiu, eu quis garantir mesmo que ele ficasse lá. Valkyrie era uma droga cruel que os deixava loucos como zumbis espaciais. Acho que ele já está morto. Hã? Foi quando aconteceu. Porém, morto ou não, você pegou o cara errado. Uma mulher incrível, apontando uma arma para o meu rosto. Então, eu retribuí a gentileza. Lisa Puntinello? Lisa Puntinello era a esposa do chefão. Errou. Mona Sachs, a gêmea malvada de Lisa. Sua segurança acabou, gêmea de Lisa. Você pode machucar alguém com essa arma. Lisa é apenas uma garotinha ingênua. Eu sou uma profissional. Poderia acabar com você sem hesitar. Claro, e pode checar minhas tendenciais espalhadas por toda a parte. Jack não poderia ter armado para você nem mesmo alucinado como estava. Estamos atrás da mesma presa. Ângelo Puntinello é o assassino do seu amigo. Foi ele quem armou tudo. Como pode ter tanta certeza? Tenho minhas fontes. Não tenho nenhuma pista no momento. Apenas atiro neles à medida que aparecem. Quem se meteu com o arco inimigo? Puntinello é meu. Tenho profundo ódio desse sádico espancador de esposas. Que tal juntarmos nossas forças? Pensei que nunca pediria. Meu dedo estava começando a coçar. Aceitam um whisky? Por mim tudo bem, desde que você não tente colocar solífero. Muito engraçado, Max. Aquela bebida desceu como mel. Nada pessoal. Não posso arriscar que você enlouqueça e deixe. O pesadelo era sempre o mesmo. Formas violentas, frias e feias, movendo-se na escuridão. A risada louca do assassino parecia uma charada maliciosa. Em algum lugar, o bebê estava chorando. E voltamos para a lembrança do Max. Na época que ele viu a família dele morta. Olha que brisa, cara. Isso que é um jogo de Play 2. Olha, a tela se distanciando. O filho dele chorando. Não, por favor, Max. Por que? Eu não queria. Eu estou desculpando. Cara, é um labirinto maluco. Um monte de passagem. Eu só quis ir para a esquerda porque todo mundo vai para a direita, né? Quando joga esse tipo de jogo. Mas vamos lá. Eu acho que era para ir pela direita mesmo. A gente volta. Não tem problema não. Tá, tem que seguir o choro. Já entendi, jogo. Tem que seguir o choro. Vamos seguindo. Cara, isso é aterrorizante, mano. Uma criança chorando. Jogo de terror que tem criança chorando. Eu já estou perdido, já, cara. Sério. Acho que é daqui que eu vim aquela hora, né? Sei lá, cara. É, era aqui que eu tinha que vir? Não, né? Oxi. Voltei para o inicio, cara. Tá, então a gente vai para a direita aqui. Tá, calma aí. Vai ter dois caminhos. Direita e esquerda. Vamos para a direita. Aqui está fraco. Vai para cá. Eu acho. Deve ter alguma passagem aqui. Não, não tem. Oxi. Não é por aqui? Tem algo que eu não vi, hein? Calma, vamos ver. É um labirinto isso, né? Pelo jeito. Vamos para cá. Para cá. Segui o choro. Não é para cá. O choro parou? Não é para cá. Tá. Estou perdido. Ai, meu Deus. Será que é para cá? Eita, lasqueiro. Vou ficar aqui para sempre, hein? Não é para cá. Oxi. Será que não é para lá mesmo? O choro da criança para. Aleluia, cheguei. Puta que parou. Você deveria ter conhecido quando você encontrou você chorando next to Lupino's corpse. A comédia, hein? Ih, esqueceu da tradução aqui, hein? As fotos foram feitas com bons tempos antigos. Acontece, né? Tá, a porta é aquela ali mesmo. Ah, mano, chega disso, cara. Porra. Ai, que legal. Dá para morrer. Ai, que maravilha. Porra. Olha. Cara, eu coloquei... Nossa. Cara, é muito ruim jogar no controle isso. Sério. Calma. Meu Deus, cara. Que agonia. Não do choro. De eu andar nessa linha aqui, cara. É o jeito que cai, né? Eu pulei. Não vai saber se ele cai. Então eu não quis arriscar. Não vai saber, né? Ai, meu Deus, cara. Que agonia. Agora o choro está me agoniando. Dá vontade de falar. Meu Deus, quem é que está esganando esse bebê, velho? Eu sempre falo isso quando eu estou no metrô e tem uma criança chorando desesperada, saca? Caramba. Para de estrangular o bebê, meu Deus. Coitada criança. Mas isso acontece, né? Eu fico colocando a câmera assim de lado para poder ver se eu estou indo no lugar certo. Vira. Calma. Com cuidado. Nem sei se é o local certo. Não. Estúdio, você já deveria perceber. Se a criança parou de chorar, é porque não é o lugar certo, né? O jumentinho. Ai, meu Deus. Criança chata, cara. Pior que eu tenho que ficar ouvindo, porque se eu quero saber... É, do jeito que é vala, né? Deixa eu ver. É. Não é por ali, então. Meu Deus, cara. Vou tentar ir por aqui de novo. Eu devo ter me perdido em algum lugar aqui, cara. Cara, é difícil de ver, velho. Pera. Ai, meu Deus. Tem uma passagem ali, ó. Talvez seja aqui. Ah, vamos lá. Deve ser por aqui. Não aparenta ser por aqui, não, cara. Ah, tomar no cu o jogo. Caralho, velho. Porra. Mas que merda, cara. Ai, meu Deus. Tem que ficar ouvindo essa criança chorar, cara. Eu vim por aqui, né? Vim pra cá. Meu Deus, quanto tempo de vídeo? Calma aí. 26 minutos. Vamos mais um pouco até eu sair dessa parte. Meu Deus, cara. Não, não, cai, Max. Por favor. Ai, meu Deus. Esse choro, cara. Irritante. É aqui, né? É. Não, não cai. Não cai. Vira. Calma. A gente vai reto. Eu acho que é pra lá. Eu acho. Peraí. Deixa eu só apagar a luz aqui. Talvez ajude. É, ajudou bastante. É, ajudou bastante. Ai, meu Deus. A criança não para, cara. Aleluia, glória, glória, pai e senhor. Só não cair agora. Já pensou eu caio aqui, cara? Ai, eu ia ficar muito possesso se eu caísse. Nossa, a entrada ali, ó. Por onde eu vi ali. Ai, meu Deus. Ah, mano. Tá de sacanagem agora? Ai, meu Deus. Vamos terminar esse sonho, maluco. Slice, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Michelle estava trabalhando meio período no escritório do promotor público. Seu diário estava aberto na página do dia. Sua caligrafia era cheia de belas curvas. Um dossiê do exército chegou à minha mesa ontem. Valhalla? Não é aquele mito nórdico? Algo sobre os vikings? Tentei falar com Max a respeito, mas ele estava ocupado demais. Aquela linda testa franzida. Acho que não é nada. Apenas um engano dos correios. De agora em diante, eu sempre teria tempo para ela. Uma promessa sem sentido. Um pagamento muito baixo pelo meu erro. Era tarde demais. Ah, acontece, Max. Max, vamos ver o que nos espera aqui. Max, não, por favor, Max. Por que? Eu não queria. Eu me desculpe. Desculpe. Assassino. Você a matou. Nada assim acontece no mundo real. Eu acordei em um pesadelo. Minha cabeça parecia menor que o meu cérebro. Prazer em conhecê-lo. E o assassino estava sorrindo. Sou Frank, taco de beisebol Niágara. Niágara, você não passa de um falastrão. Ele tinha um taco de beisebol e eu estava preso a uma cadeira. E Italo era a coisa mais inteligente a se fazer. Não há nada de errado em rir de vez em quando. Eu, por exemplo, adoro ler histórias em quadrinhos. A violência nos quadrinhos é fascinante. Vamos dar um tempo. Preciso mijar e talvez pegar uma gelada no par. Não se preocupe. Voltarei para terminar o serviço. E aí resolveremos tudo. Cavou o buraco de sua sepultura, cretino. Frank foi andando para fora e a porta bateu atrás dele, trancada pela fechadura. Todos cometem erros e o meu não foi fazer piadas com o troglodita do taco de beisebol. Ele teria rachado meu crânio de qualquer modo. Meu erro foi ter confiado numa garota armada. Foi cegamente atrás do primeiro bandido em minha lista quando deveria mirar logo no topo da hierarquia. Na cabeça da família Puntinelo. Eu não conseguia ter raiva de Mona. Acho que tem uma queda por rostos bonitos. Mas quando alguém decide jogar beisebol com sua cabeça, geralmente você se machuca. Eles haviam me arrastado de volta ao porão do hotel de Lupino. Eu tinha sido espancado. Estava ferido e cheio de hematomas. Sentia-me como a cadeira que havia quebrado para me libertar. Tudo o que eu tinha era o batom de Niagra. Estava ferido com a minha própria sangue. Caralho! Cara, mas peraí. Vou pausar aqui. No início do jogo, quando a gente viu, eram uns caras que mataram a esposa do Max e a criança. Agora, nesse sonho que o Max teve, a gente viu o Max na imaginação dele que ele matou a esposa. Porque assim, dá a entender que naquele diário dela, ela estava meio que falando de um outro cara que a testa franzida dele dava um tique nela. Ela achava bonito. Será que ele pensou que ela estava traindo ele, que a esposa do Max estava traindo ele, com esse cara com que ela trabalhava? E daí, veio a loucura dele matar a esposa? Que assim, nessa cena que teve, deu a entender isso, né? Agora, se é real, eu não sei. Eu não sei o que vocês podem me dizer dessa informação aí que eu dei. Mas, infelizmente, eu vou terminar o vídeo aqui. Voltamos ao hotel, né? Onde a gente estava aquela vez, que a gente até achou um quadrinho ali do cara de beisebol lá, o menino do beisebol. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí para quem viu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Max Payne vai estar na descrição, caso você queira assistir os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também está na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação, caso ocorra bugs de notificação, como sempre ocorre no YouTube. O link das redes sociais estará na descrição, beleza? Mas é o que eu falei, né? Nessa questão da cutscene eu entendi mais ou menos isso. Porque na primeira cutscene do jogo é tipo o Max entra em casa e encontra a esposa e a filha morta, né? Acho que é filha morta. O bebê morto e a esposa morta. Como se fossem dois caras que mataram ela. Já nessa cutscene a gente vê pelos gritos da esposa ela pedindo não, Max, não faça isso, me perdoe por que você está fazendo isso? E ele atira. Então vai a questão o Max matou sua família ou foi dois viciados que matou a família dele? Os viciados que matou a família dele. Isso que agora meio que não dá pra entender muito bem mas pelo que eu entendi nessa cutscene foi isso do Max ter matado a própria família. Não sabemos o porquê só com o decorrer da história que vai ser no próximo episódio nos próximos. Mas é isso aí muito obrigado mesmo a todos vocês. Comente aí o que vocês acharam dessa explicação que eu dei sobre o meu entendimento referente à cutscene tá então eu vou ficando por aqui muito obrigado mesmo a todos vocês pra quem acompanha o canal nos vemos em um próximo vídeo pra quem não acompanha nos vemos em um futuro não muito distante então é isso aí valeu, falou fiquem bem e... campo desligo tchau